Senhor presidente, para apresentar uma moção de congratulação ao excelentíssimo senhor José Antônio Roldão, por ter assumido novamente o cargo de superintendente de agricultura pecuária no estado do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço. Obrigado, senhor presidente. Se eu permitir, vamos fazer em nome da casa, deputado. Importante a indicação.